E os personagens do futebol também continuam se manifestando. A gente ouve agora o depoimento de Pepe, ídolo do Santos, que também fala sobre o adeus a Zagallo. Eu recebi com muita tristeza essa notícia, as minhas condolências à família do Zagallo, com os companheiros de seleção, que nos enfrentamos várias vezes, não só na seleção brasileira, mas entre clássicos Santos e Botafogo. O futebol brasileiro está de núcleo. Estão simpais, Zagallo. Meus pesos. Há então o depoimento do Pepe. E para você que está chegando agora, a gente relembra e recapitula as informações, até porque é sábado, muita gente vai acordando mais tarde, se ligando, chegando aqui para acompanhar o noticiário e muitas vezes não acompanhou a notícia inicial. A gente relembra, morreu na noite de ontem, no finalzinho da noite, por volta das 11h40, Zagallo, que estava internado no Rio de Janeiro. O Zagallo, ao longo de todo o ano de 2023, teve vários problemas de saúde, tinha passado por um período mais longo de internação e, logo depois do Natal, dia 26 de dezembro, ele foi para o hospital outra vez. Ficou internado por mais alguns dias e ontem, no final da noite de sexta-feira, foi confirmada, anunciada a morte do Zagallo. O que já temos de informações em relação ao adeus ao Velho Lobo. Será amanhã, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o velório. O velório vai ser aberto ao público a partir das nove e meia da manhã, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E, no final do dia, às quatro horas da tarde, o enterro também lá no Rio de Janeiro. A repercussão é muito grande, claro, no mundo do futebol, na política também, e ao longo de todo o dia você vai acompanhar aqui na Jovem Pan. É isso.